Vamos à questão número 2. Diz assim, um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é D, letra A, 500 metros, B, 650 metros, C, 800 metros, D, 950 metros e E, 1.100 metros. Bom, então vamos à solução da questão. Reparem que, na verdade, ele fala que a velocidade é constante. Isso é um dado importante na questão, porque a questão se trata, então, de movimento uniforme. Douglas, como é que eu resolvo, então? É fácil, né? É só você observar. Isso aqui é o meu trem, certo? Vamos supor aqui que seja um trem daqueles antigos, né? Para você saber exatamente o que é o trem, eu vou escrever aqui que ele é um trem. Certo? Beleza, está aqui. Né? O nosso trenzinho. Ele vai atravessar o quê, senhores? Um túnel. Aqui está o túnel. Bem claro para você que também é um túnel, né? Repare que o trem, ele tem uma certa o quê? Velocidade. Inclusive, ele dá isso na questão. Ele fala que a velocidade vale quanto, senhores? 16 metros por segundo. E o tamanho do trem, ele também dá. Ele diz que é 150 metros. O que ele quer, senhores, é o tamanho do túnel, que eu vou chamar de X. E ele diz para você também o seguinte, que ele leva 50 segundos para atravessar esse túnel. Então, isso também é importante na questão. Por quê? Porque, como eu quero saber o comprimento do túnel, para ele poder atravessar o túnel, eu quero calcular parte do ΔS que o trem percorre. ou seja, ΔS, como é a velocidade vezes tempo, já que o movimento é uniforme, né? Eu posso dizer que a distância total percorrida tem que ser a entrada do trem no túnel, ou seja, todo o tamanho dele, mais o tamanho do túnel, que, na verdade, é o X que eu quero encontrar. Então, na verdade, o ΔS, aí na questão, meus amigos, é simples, né? Basta a gente pegar 100, opa, vamos lá, 150 mais X é igual à velocidade, 16 vezes o tempo, que é 50 segundos, ok? Daí nós vamos ter que X, que vai ficar aqui desse lado, é igual a, lá do outro lado, ó, 800, 16 vezes 50, menos, né, passo 150 para o outro lado, diminuindo, ok? Já que ele está somando. Logo, o tamanho do túnel será 800 menos 150, 650 metros. Ok, amigos? Nosso gabarito, então, senhores, é a letra B de bola, tá? E até a próxima, senhores. Um grande abraço.